O que vocês falam pra você? Mano, ela fala. Eu vou ter que ligar um pouquinho aqui, do lado aqui, que eu vou colocar o ventilador aqui. Vai desligar, vai desligar aí, tá? É rapidinho, que eu vou colocar esse bagulho aqui, que eu vou ligar o ventilador ali. Desliga aí. Que ventilador? Eu te mando, por favor. Tá desligado? Eu vou ligar, eu só vou mudar, fala pro carro. Voltando aqui, mano. Ela disse que tá gorda. Vamos ver. Olha, já tá gorda. Fala aí, ó. É pobreza, Gabriel. Ó, se liga. Você vai ver, não achar que ela tá gorda. Bora! A boca. Mano, você é idiota. Exclui essa verde. Não foi nisso. Mano, ainda sofre, mano. Gabriel, pega a minha filha. Segura direito. Diaguinho, mano. Ela é muito sofrida, mano. Ela sofre pro amor, mano. Você é louco. Se liga. Ela tá sofrendo pro amor. Olha lá. Olha lá. Ela tá sofrendo pro amor. Ela tá sofrendo pro amor. E aí, a gente tá... Ela tá sofrendo pro amor. Obrigada.